Gente, foi vindo um processo com a minha mãe, um fato que aconteceu que em todo resgate feminino não tinha vindo esse momento. Que foi quando eu fui esquecida na escola com seis anos de idade. E aí eu lembro que minha mãe chegou, os professores já estavam brigando, eu sozinha na sala dos professores, eu lembro muito disso. Aí quando a minha mãe chegou, eu passei direto, minha mãe fez assim, minha filha, eu passei direto com ódio, um ódio. Eu sei que desde esse dia eu simplesmente não, tipo assim, eu me senti abandonada ali, totalmente abandonada. Se eu não falei mais nada com a minha mãe, o que faziam comigo, se me maltratavam, com a minha mãe eu não falava mais ali, desde os sete anos. E aí o interessante é que a Rosângela adulta estava lá, e a Rosângela falou, opa, volta aqui, volta, vai lá, pega essa criança, interessante, ela pegou ela pela mão, olha pra sua mãe, volta, não passa direto, olha pra sua mãe. Gente, minha mãe, ela estava assim ó, a escola era longe, aí eu lembrei, a escola era longe. Então eu fiquei pensando, gente, quanto angústia a minha mãe sentiu até chegar lá. Eu tinha irmãos mais novos do que eu, e ela deixou tudo pra ir me pegar. Tá vendo, Rosângela? Não foi ela que te abandonou, foi você que virou as costas, foi você que quis passar direto. Eu comecei a fazer tudo isso na minha vida. Então eu virei as costas pros meus sentimentos, eu virei as costas pra ajuda masculina. Tudo que me causava dor, eu passava direto. E eu fiz isso a vida toda.